Olá a todos seguidores do canal, pessoal olha só eu recebi esse smartwatch aqui ó é um Evo 13W56 tá a zero, a moça comprou esse relógio e ela informou que ele não está ligando realmente ele não está ligando tá pessoal, ela disse que ficou duas horas carregando e não tá ligando não está ligando e aí pessoal é verdade mesmo que não está ligando vou colocar aqui para vocês verem vamos colocar aqui para tirar dúvida olha só olha só realmente ó tá carregando mas não dá sinal de vida pessoal qual o problema que pode ser o pessoal aqui nesse nesse problema aqui tá informando que está carregando mas o relógio não liga pode ser que ele esteja com problema na bateria tá chegando corrente até a bateria mas não tá chegando até a placa pode ser isso também então pode ser problema bateria ou pode ser problema que não está chegando corrente na placa pode ser a placa com defeito ou pode ser o botão com defeito então display eu já sei pode ser que não é porque ele não vibrou se ele se você tá com aí você aperta ele vibra você sente que ligou mas não dá vídeo então problema pode ser no display ou no slotzinho que você encaixa o display mas nesse caso aqui ele não tá ligando de jeito nenhum tá então a gente vai ter que abrir para tá verificando qual o problema dele aqui vamos fazer todos os testes então vamos lá pessoal todo mundo já sabe o que que eu só uso ferramentas é né que tem casa mesmo aqui ó secadorzinho de cabelo você mesmo na sua casa pode fazer e outra tá pessoal tô preparando um mini curso aí que manutenção em smartwatch aí para você que quer aprender ou você que quer começar aí você já dá assistência celular e quer dicas assim enxutas né para tá consertando esses reloginhos que vem da china em breve aí um mini curso aí tá pessoal vamos começar aqui pessoal eu vou colocar uma pulseira velha nele porque como vai esquentar né pode ser que a gente queime a mão e aí eu sempre tenho uma pulseirinha aqui bem velha já surradinha tá tá colocando pra tá ficando mais fácil na hora de remover o display que eu seguro assim porque esse aqui fica tudo quente 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 vou tirar essas essa caixinha daqui e vamos começar eu acho que já dá para a gente tentar eu acho que já dá para a gente tentar vou tentar tirar vamos aqui vou colar aqui opa já soltou aqui ó já soltou vou vou puxar aqui pessoal não vou vou puxar porque pode ser que estrague o flat tá mas como já soltou aqui ó eu vou só rasgar aqui ó você vem com cuidado e rasga aqui ó a colinha aqui ó tá ó tá bem bem fácil fácil só soltou ó tá esquentou tanto aqui que derreteu a pulseira mas é assim mesmo bom quanto mais quente é melhor porque aí você não tem trabalho para remover olha aí pessoal olha aí pessoal como você disse um fácil depois que você esquentou bem olha só vamos aqui agora agora já vem fazendo aqui ó vamos ver aqui ó como é que tá aqui o encaixe do display vem com cuidado ainda tem umas partes em ela tá cuidado muito cuidado tá pessoal para você não queimar sua mão olha só olha só olha só olha só já deu para identificar aqui como que está o encaixe aqui da tela vou pegar aqui minha pinça de sobrancelha tá pessoal vocês podem ver aí ó que eu trabalho só com coisas que você vai ter aí na sua casa tá depois você compra aí os equipamentos aí top né compra aí um um aquecedor se você já tem melhor ainda aqui ó aí aqui pessoal só abrir aqui ó vou abrir vou abrir e já solto o display então o display tá solto aqui ó soltinho aí o pessoal fala assim ah mas ele é a prova d'água vocês viram aí né pessoal você acha que realmente não de coração você acha realmente que essa essa fitinha aqui realmente veda para aprovar deixar ele a prova d'água confia não tá pessoal confia não e pode ser resistente mas a prova d'água não indico não tá esse aqui é o Ivo 13 W56 você aí que tá falando para os seus clientes aí que ele é a prova d'água aí muito cuidado para depois ele não devolver o bicho afogado porque porque realmente não tem vedação não então pessoal agora a gente já chegou aqui no smartwatch agora a gente vai fazer os testes né pessoal olha só tem um flatzinho aqui tem um botão bem aqui ó vamos lá os defeitos vai ser bateria o botão aqui né o placa então deixa eu logo soltar aqui ó você está conhecendo o W56 o Ivo 13 por dentro tá pessoal por dentro olha só esse flatzinho aqui ó ele vem para cá para debaixo depois vem para a placa então vamos com bastante atenção aqui ver se está chegando corrente na placa é o primeiro teste tá pessoal pessoal a câmera vai ficar um pouco mais deixa eu tentar dar um zoom então tentar dar o maior zoom que tiver aqui para ver se vocês enxergam pronto aqui meu teste ó meu multímetro vou deixar ele aqui na de 20 volts aqui ó não é alternada tá pessoal é contínua tá essa voltagem aqui não é alternada é contínua vou tentar adaptar aqui para vocês ver se vocês conseguem enxergar vamos lá vamos testar aqui vamos ver se está chegando carga aqui tá aqui o polo positivo e o polo negativo tá ó tem o fio preto e o fio vermelho e tá aqui ó o preto tá indo aqui para para baixo ó eu vou soltar esse flat aqui não não vou soltar não porque é para a gente ver ó o negativo aqui ó ele tá bem aqui ó bem aqui nesse cantinho aqui eu vou soltar aqui porque tá forçando demais ó vocês verem aqui ó o preto aqui da bateria tá vindo para cá ó para esse ponto aqui da placa e o vermelho tá aqui ó então vamos testar aqui ó vocês fiquem de olho aqui no multímetro para ver se tá chegando corrente vamos lá se tiver chegando corrente a bateria tá de boa ó olha só a bateria tá zerada a bateria tá zerada não tá chegando corrente aqui não não está chegando corrente aqui possivelmente essa bateria está com problema bem possível tá é muito possível tá pessoal vamos ver aqui mudando ó deu lá invertido a bateria tá zerada não tem nada de carga ó vocês podem ver aí vou pegar o carregador deixa eu pegar aqui o carregador cadê o carro tá aqui vamos colocar aqui para ver tirar outra dúvida aqui colocar ele aqui a gente tá fazendo teste outro teste ó tá carregando ó vocês podem ver que tá carregando pelo menos em forma né vamos ver o que que dá aqui no multímetro agora ó lá ó vocês viram que chegou a energia tá chegando agora a energia aqui ó na bateria ó 4.3 ó 4.5 cadê vamos lá e fixar aqui ó olha aí pessoal então agora que a gente colocou o carregador ó tá chegando carga aqui quando a gente tira olha aí a carguinha que ele tem ó vai baixando vai baixando então tá chegando carga aqui pessoal vou vamos deixar ele pegar uma carguinha aqui pra ver se ele consegue pegar uma carga tá chegando a energia então pessoal a gente já sabe que não tem problema entre o carregador e até a bateria e nem até a placa tá chegando energia na placa tá então pessoal continuando aqui é a câmera descarregou tá então pessoal já identifiquei o problema do do evo 13 tá é a bateria a bateria dele não tá segurando carga tá deixei ela por meia hora no carregador ela vai até 30 volta ela chega até 30 mas não passa disso né a carga dela e ela precisa de 3,7 para disparar a placa-mãe no caso ela não está conseguindo chegar nessa voltagem tá então a bateria está com problema tipo bateria viciada né ela não passa disso aqui ó pessoal ó 12 ela estava em 20 mas agora ela está em 12 e aí eu achei outro smartwatch bem parecido aqui esse aqui é o evo 8 eu vou testar agora vou tirar a bateria dele e adaptar nesse aqui para a gente ver se dá certo tá pessoal vamos lá tá agora esperando aqui ferro de sol esquentar a gente está fazendo essa adaptação aí até porque eu não tenho essa bateria do evo 13 né teria que encontrar em algum lugar aí ela eu não quero remover todo o circuito tá pessoal porque aqui tem um circuito e todos eles trabalham da mesma forma eu vou tirar só a bateria daqui da placa deixa eu ver se ela solta opa soltei uma perna e soltei a outra viu só pessoal então bateria removida vou até testar antes de soldar na placa original para ver se essa bateria ela tem voltagem aqui para estar disparando então lado direito positivo olha pessoal lá tem 3,5 isso aqui já é carga para disparar o evo 13 tá então agora vamos remover aqui o evo 13 eu aqui de tanto mexer acabei soltando o positivo da placa lá pessoal mas não dá nada não vamos só soltar ela aqui soltou uma perna pessoal você faz com calma aí olha só soltou a outra prontinho preste bem atenção na hora de você soldar a bateria tá você testa ó olha no multímetro ver ó aqui ó para saber qual o polo ó e esse aqui ó como não deu nenhum sinalzinho aqui esse polo aqui ó é o positivo se eu trocar aqui ó se dá um sinalzinho negativo lá é porque eu tô com os polos trocados tá vendo aparecer um negativo aqui então o certo é assim ó que não apareça nada agora sim tá certo então esse é positivo e esse é negativo e o lado do fiozinho sempre ao lado positivo vermelho positivo preto negativo então só dá certo desta maneira agora vamos ter que ter habilidade aqui ó isso aí coisa difícil porque eu não tenho um apoiador aqui deixa eu ver se eu consigo esquentar aqui deixa eu ver se o outro lado está mais fácil opa esse lado aqui estava mais fácil então agora ficou mais fácil né pessoal agora eu vou colocar aqui ó para dar o apoio e já vou soldar aqui ó agora ficou mais tranquilo agora foi soldadinho aí pessoal vamos agora vamos testar né vamos ver aqui vou ligar esse fiozinho aqui mas tenho que organizar tudo aqui agora vou aqui isolar aqui vamos organizar vamos organizar então vamos usar o lado aqui ó só leio agora eu vou virar ele para dentro aqui ó virar para dentro opa era para o outro lado vamos virar para dentro aqui deixa eu pegar aqui minha pinça vou puxar o fiozinho para fora agora vai dar agora vai dar certo vai dar certo já deu certo vamos lá vou puxar esse fiozinho aqui para baixo opa prontinho ó aí garoto certinho certinho vamos ver se está filmando está filmando vou abrir aqui vou encaixar logo ele aqui primeiro deixa eu organizar isso aqui para que dê certo mesmo aqui ó agora é pronto agora sim agora vou tentar aqui eu tenho que dar um jeito deixa eu deixar essa bateria bem ajustadinha aqui dentro agora deixa eu organizar aqui aí vou organizar aqui vamos lá deixa eu ver aqui um jeito vamos dar um jeito pronto aí já deu lhe prontinho prontinho agora eu vou ligar aqui vou ligar aqui vou ligar aqui vou virar aqui ó fica mais fácil para ir trabalhar levanta aqui essa perna agora ficou toda torta não entra mais não né aí ó entrou então pessoal olha aí ó adaptaçãozinha que a gente fez aqui pegou outra bateria de outro smartwatch aí o importante pessoal é ter a mesma voltagem e caber dentro do buraco antigo né olha só essa aqui ela tá meio vai ficar meio apertada mas olha aí ó não interessa o importante é ela dar certo aqui ó aqui a antena antenazinha aqui eu vou organizar ela aqui como ela tava vamos ligar o display tá pessoal agora logo porque eu tenho certeza que agora vai dar agora vai dar eu tenho certeza vamos lá vamos lá vamos lá encaixou encaixou trava encaixou trava vamos lá pessoal dar a partida olha só pessoal olha só como eu falei como eu falei como eu falei pra vocês está aí o evil 13 de volta vamos ver se esse display aqui opa voltou vamos ver aqui o botão opa tudo funcionando belezinha deixa eu ver aqui olha aí pessoal então conseguimos resolver o problema desse evil 13 era bateria com problema né bateria aqui talvez a bateria aqui já viciada né agora o que que eu vou fazer agora a gente vai só finalizar o serviço opa antes disso vamos testar ver se tá carregando vamos colocar aqui o carregador bonitinho cadê vamos ver aqui agora olha lá pessoal carregando hein maravilha uma gavilha então tá aí pessoal o evil 13 aí ó a gente conseguiu fazê-lo reviver vou desligar aqui e vai então pessoal olha aí ó evil 13 ressuscitado aí né bateria com problema zero bala agora vamos só fazer o que colar o display pessoal agora a gente já sabe que o tá tudo ok vamos só agora vamos aqui vamos remover essas colas essas colinhas que tinha velho da outra para que ele fique bem encaixadinho bem direitinho vamos fazer um serviço bacana aqui para o cliente vamos remover a cola velha com calma e só pessoal como não tem mistério é questão de você saber quando receber o relógio você saber qual o problema é identificar né você sabendo identificar o problema você já vai em cima e aí pessoal eu tô montando esse treinamento zinho aí básico tá mini curso é um mini curso porque esses smartwatch da china aqui pessoal funciona tudo da mesma forma tudo tudo funciona assim nessa maneira aí dessa maneira aí tá então você entendendo isso aí você vai conseguir arrumar qualquer smartwatch vai arrumar só pessoal agora a gente tá removendo aqui a cola a gente colocar cola nova pessoal ó bateria eu não tenho como indicar onde vocês comprar a bateria tá porque como eu falei essa bateria não é do Ivo 13 mas ela tem a mesma voltagem tem a mesma amperagem e coube dentro então se você for comprar uma bateria você nunca vai procurar uma bateria igual porque você não vai achar você não vai achar uma bateria igual dificilmente dificilmente você vai achar uma igual então você quando for comprar veja o tamanho da bateria tá veja o tamanho dela sempre verifique o tamanho vamos testar aqui de novo ver se vai opa ligou pessoal aqui a gente tem que ter bastante cuidado aqui na hora de fechar para ver se o botão está dando contato né aqui o botão de power dele aqui esse botão é chato ele não fica lá dentro então tem muita atenção aí ó depois que colar o display talvez ele pare com isso pronto agora pessoal vamos pegar a cola aqui vamos colar vamos colar aqui vamos colar aqui passar uma colinha colinha, 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 colinha colinha, colinha, colinha colinha, colinha, colinha já sabe que esse aqui não vai mais ficar resistente a água né pessoal depois dessa manutenção não tem como nem ficar resistente porque porque pouca cola né enquanto aquele adesivo ainda tinha mais resistência mas o importante é que ele voltou a funcionar né melhor do que perder o relógio agora vamos aqui ó encaixar display encaixe bem verifica bem verificadinho depois você tira os excessos essa cola é muito boa essa cola aqui pessoal é a mesma cola de colar display de celular tá no meu treinamento eu vou dizer todos os o que que você vai precisar as ferramentas que você pode ter na sua casa não precisa você comprar nada a maioria das ferramentas do treinamento vai você vai ter em casa tá olha aí só se atente pra tá bem bem coladinho bem encaixadinho tá porque aqui pessoal ó ainda vai ter a finalização porque a gente vai precisar deixar ele no no com a com um pregadorzinho aqui ó ó uma pressão aqui pra segurar bem né pega aqui um pouquinho os últimos retoques aqui manutenção aí do Ivo 13 se você for fazer esse tipo de serviço aqui pessoal ó no caso do Ivo 13 aqui ó é no caso a gente trocou a bateria né uma bateria dessa aqui custa 80 reais tá se você encontrar eu quando eu comprei essa bateria quando eu comprava né é 80 reais quando eu preciso tem no site Acreimport pra vender algumas baterias você vê o tamanho lá se serve pra você tá fala aí com vendedor ó tirei todos os acessos pra deixar perfeito né cliente olha aí perfeitinho aí ó perfeito zero bala zeradinho 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 vamos ver aqui ó se ficar alguma rebarra pessoal essa cola é muito top ela ela sai fácil ela sai fácil tá depois é só você tirar os excessos se ficar eu gosto de tirar assim antes porque quando ela seca ela fica mais chata pra pra remover deixa eu ver aqui ó pronto agora vou só fazer o último teste ó prontinho prontinho dá uma olhada aqui vê se tá bem encaixado dá uma olhada vamos ver se o despeito tá funcionando tá tudo funcionando veja se a coroa tá funcionando tá funcionando então pessoal agora eu vou desligar né e vou colocar ele na na pressão aqui ó agora vou colocar ele aqui na pressão que é pra ele ficar bem fixo você vê bem no meizinho assim ó ó pra ele ficar bem fixo mesmo mas aqui se você colocar no meizinho ele segura olha aí ó bem no meizinho bem no meizinho ele não escapa aí pessoal é só deixar aí ó verifica ver se ele tá todo encaixadinho tá pronto aí você deixa ele aí quietinho que ele vai secar fixar bem fixado e serviço concluir tá pessoal serviço desse aí cem reais você cobra tá que é o valor da bateria mais os vinte reais de uma da sua do seu serviço tá pessoal e é isso pessoal tá espero ter ajudado vocês aí qualquer dúvida aí pode fazer perguntas aí que eu vou tá respondendo tchau tchau